Na década de 50, eu morava no Lins de Vasconcelos, que é um bairro contigo à piedade. Então, arranjei uma namoradinha, a Nussi, que morava lá na rua Assis Carneiro. Um dia, ela me levou a um clubezinho humilde e lá se apresentava uma rapaziada bem jovem. E mais tarde, eu vinha saber que era Edinho, Cezinha, Renato e outros jovens lá, Euclides. O tempo passou, nós nos encontramos em diversos shows de rock da época, que era relativamente raro, até que o movimento foi eclodindo e nos reencontramos na CBS. Muitos anos depois, eu tinha parado, em 83, fiz com Francisco Fraga, com o Puruca, algumas músicas e pretendíamos gravá-las em disco. Fomos, então, até uma gravadora chamada Rancho, que era ali em Bolso Cesso, perto da casa mesmo do Puruca. Lá, fomos indicados a nos apresentarmos a uma nova gravadora. Uma gravadora que estava sendo surgida por um astro no rock. Qual foi a nossa surpresa quando nós nos deparamos numa das salas dessa... É um estúdio, na verdade, um estúdio Rancho, com o Renato. Renato, Renato, não recebeu muito bem, não fizemos nem teste. Renato era fã de Puruca, inclusive. E mostramos algumas músicas. Essa gravadora se chamava Gema. E nós fizemos, então, alguns discos. Alguns foram editados. Numa das músicas, eu tive a grande honra de contar com a participação do Renato, Edinho, Cid. E fizemos até um dueto de guitarra. A música se chama Cartão Vermelho. E pena que a gente não tenha foto dessa época. Porque até minha guitarra era igual a dele. Eu tenho até hoje. Na época, Renato usava uma semelhante a minha. Gravamos o disco. Gentilmente, ele nos colocou em diversos shows no Nordeste, onde ele tem uma grande penetração até hoje. E lá, então, eu vi que as músicas que nós gravávamos, algumas na CBS com a própria participação do Renato, eram atribuídas a eles. Mas, realmente, éramos nós, os jovens, que havíamos empacado três sucessos nacionais. Então, meu amigo, onde você estiver, muito obrigado por tudo de bom que você nos deu. Essa juventude maravilhosa. Um homem bom. Um grande artista. A saudade é muito grande. E só resta lembrar, quando você me telefonou, quando soube da morte do João José, meu parceiro, e me disse uma frase lapidar, né? Por esse caminho, todos nós vamos trilhar um dia. Eu pensei que fosse demorar mais, Renato. Mas, quem sabe, a gente pode voltar a fazer um dueto parecido com o que nós fizemos na Gema, hein? Vou guardar a guitarra. Boa noite a todos. Boa noite.